Boa noite, meu nome é Levi, eu sou aluno do último período de composição aqui da UFMG, e foi por isso que eu me interessei, por entrar na classe de eletrônica, porque, como aluno de composição, eu me senti na obrigação de passar por essa área, antes de sair daqui, principalmente tendo um professor igual o João Pedro. E eu entrei no segundo semestre de 2013, eu fiz a primeira vez que eu fiz a matéria, aí eu depois parei por um tempo, mas eu gostei muito da experiência, justamente pelo que o Lucas ressaltou desse processo de você estar compondo e já ter a resposta direta do que você está fazendo, isso é muito interessante. Aí, depois dessa pausa, eu voltei em 2015, e desde então eu tenho feito a matéria todo semestre, e tem sido muito importante para mim como compositor essa experiência com a música eletroacústica. Eu acho que poder compor, manipular o timbre no computador tem mudado até a minha forma de pensar a música acústica, tanto trabalhando mais com técnica estendida, a modulação do som, e, para mim, essa passagem pela música eletroacústica foi realmente muito importante e eu recomendo para todo mundo. Quanto à peça que eu compus, que vai ser apresentada aqui hoje, o título dela é Longa Viagem pela Noite, que eu acho que muita gente vai concordar comigo, sempre que a gente deita para dormir, parece que a nossa consciência, o nosso pensamento está mais editado do que em qualquer hora do dia. e essa peça foi inspirada em um poema do Augusto dos Anjos, que faz uma metáfora que condiz com esse raciocínio, e o poema é recitado e cantado durante a música, e eu manipulei o som de forma que alguns sons reconhecíveis, que são alguns sons gravados, eles ganham uma realidade, eu tentei dar para eles uma realidade aumentada, igual se a pessoa está tentando dormir, mas, em alguns momentos, ela consegue dormir, esse pensamento vira um pouco de sonho, então, o tempo todo, eu tento fazer essa ideia de um objeto reconhecível, mas que ele se torne menos reconhecível pela manipulação do som. E, para isso, eu usei muitos sons que são reconhecíveis a todos, por exemplo, dinheiro, engarrafamento, que são problemas que preocupam a todos, e também eu usei muita coisa pessoal, que, na época em que eu estava compondo essa peça, eu estava compondo o meu último projeto aqui na universidade, que era para a orquestra, então, eu estava mexendo com a orquestra demais, ao mesmo tempo que estava compondo, então, eu coloquei alguns sons de orquestra, a peça eletrônica que eu compus antes dessa também, devido a um convite de última hora, eu tive que terminar ela em duas semanas, fiz o trabalho em duas semanas, que eu tinha feito em dois meses, então, também foi uma coisa que me preocupou muito, e diversos outros aspectos são bem pessoais, e isso faz com que essa música tenha um significado muito grande para mim, eu espero que vocês gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.